Nesses últimos dias, eu decidi estudar o ciclo do carbono para compreender um pouco melhor em que lugar a gente se encontra propriamente com relação à questão do aquecimento global. Foi muito legal. Parte dos vídeos que eu vi está na playlist que é intitulada Antropoceno aqui no canal. Vou deixar o link na descrição deste vídeo para ela. Mas o que mais me chamou atenção, além de obviamente relembrar coisas lá do cursinho de 50 anos atrás, é a questão de como isso tudo se relaciona à cosmovisão do povo Yanomami, particularmente naquilo que é descrito pelo Andarico Penawa no livro A Queda do Céu. É muito interessante porque ele observa a certa altura, em vários momentos na verdade no livro, que uma certa divindade do seu panteão lá decidiu enterrar elementos que fariam muito mal ao povo Yanomami e queria que aqueles elementos ficassem quietos onde se encontrava, ou seja, nos estratos inferiores ali ao solo. E grande parte daquilo que nos ocorre do ponto de vista do acúmulo de gás de efeito de estufa, particularmente de gás carbônico, decorre da infringência dessa lógica, da gente tirar carbono que estava capturado pelo solo há milênios na forma de combustíveis fósseis e devolver esse carbono para a atmosfera, aumentando aos pouquinhos, mas com certa regularidade a temperatura do planeta, o que está provocando um desarranjo, vamos dizer assim, da sua homeostase, que não é pequeno, que vai ter efeitos duradouros por séculos e situação que a gente vai ter que enfrentar reordenando o nosso modo de vida. De toda sorte, vou deixar também para vocês um link para um canal em que se lê a obra do Kopenawa e eu recomendo prestar atenção porque muito daquilo que a gente considera ciência e boa ciência está compreendida nessa cosmovisão e ela, com toda certeza, não de certa forma, com toda certeza, soube respeitar limites que nós, aqui do mundo contemporâneo, infelizmente não soubemos o que trouxe para nós consequências que são bastante severas.